Por que eu estava falando do erro, da importância do erro na língua francesa? Quando a gente tem a expectativa de acertar sempre, quando a gente tem a expectativa de que a gente vai começar a aprender um idioma e que rapidamente a gente não vai errar, isso faz com que você vá se bloqueando. Quando você começa a querer aprender um idioma novo, que você não fala, e aí você tem essa expectativa de ser o aluno nota 10, isso te atrapalha demais. Por isso que eu coloco aqui que essa aula é para quem entendeu que um passo além é já anunciado no mesmo lugar. Não importa você falar 100% correto da primeira vez, isso não é a expectativa. A minha expectativa é que você sempre dê um passo além. Para a gente começar a mergulhar nessa diferença, a gente conseguir fazer a diferença entre melhorar o sotaque ou melhorar a pronúncia, a gente tem que entender a diferença entre essas duas palavras. Você tem que entender que o sotaque é uma questão regional, ele é o que traz a sua bagagem, como se fosse o seu DNA na forma como você fala. A pronúncia é o fato de você conseguir comunicar bem através dos sons que você produz. Uma coisa não influencia na outra. O seu sotaque não é um problema. O seu sotaque em português não é um problema. Em francês não é um problema. O que é um problema e pode ser um problema é a sua pronúncia. E a gente precisa trabalhar ela. E aí, para isso, eu preciso te apresentar os quatro pilares de uma pronúncia de ouro, de uma pronúncia muito boa na língua francesa. E isso eu não vejo as pessoas ensinarem por aí, tá? E a Lana está falando, falam que os franceses julgam muito o sotaque diferente. Lana, deixa eu te contar uma coisa. Minha mãe é francesa e ela mora no Brasil há mais de 35 anos. Aliás, agora deve ser uns 38 anos, mais ou menos. E ela tem bastante sotaque. E sempre que ela entra em algum lugar, automaticamente as pessoas a julgam também por ter sotaque. Então, esse julgar não necessariamente é negativo ou positivo. É uma opinião, a primeira opinião que a gente tem sobre uma pessoa. E isso está carregado de conotações. Por exemplo, a gente tende a achar que os franceses são chiques. Mas nem todo francês é chique. E quando a gente escuta alguém falar francês e imediatamente acha chique, a gente também está julgando a pessoa. Mas esse foi um pequeno adendo. E assim, os franceses não julgam pelo sotaque. Uma coisa, sim, é fato. Se você chegar na França ou em um país de língua francesa falando inglês ou não falando nenhum outro idioma a não ser o seu e nem tentando falar francês, você vai acabar se dando mal e vai ser mal atendida ou mal atendido. Então, vamos entender quais são esses quatro pilares da pronúncia do francês? Bom, primeiro ponto é a embocadura, que é o formato da sua boca. Por exemplo, quero que você faça um teste aí comigo. Tenta falar A, mas fazendo boca de I. Então, você abre um sorriso e fala A. I, I, ok. Não fica completamente estranho, mas não dá. Quer dizer, fica estranho, mas até que dá para fazer. Agora, um outro teste. Eu queria que você fizesse essa boca de I e falasse O. O, O, tá? Então, faz a boca de I e fala O agora. O, O, O. Não sai. Você reparou? Então, essa é a prova de que automaticamente, quando você muda o formato da sua boca, mesmo que a sua intenção seja fazer determinado som, o som sai ou não sai. Porque é o formato da boca um dos quatro pilares da produção de som. Então, quando a gente fala de embocadura, é o formato da sua boca. É uma coisa simples. Então, eu mudo o formato da minha boca, eu mudo o som que é produzido. A segunda coisa é a posição da língua. Então, vamos falar, assim, sobre a posição da língua. Por exemplo, quando eu falo L, L, como eu falo, por exemplo, Lá, Lá. Fala aí o Lá, Lá, Lá. O que a sua língua faz? Ela bate em cima, logo atrás dos dentes, e ela desce. Lá, Lá, Lá. É o movimento da língua que vai me ajudar a produzir esse som aqui. Então, o que é que a gente precisa entender? Que quando você quer produzir um som que você não está acostumada ou acostumado a produzir, você vai precisar entender qual é a posição ou movimento de língua que você precisa fazer. Terceiro ponto se chama ponto articulatório. Então, a gente partiu do formato da boca, em seguida, a gente usou a posição e o movimento de língua, e agora a gente está no ponto articulatório. O ponto articulatório é onde, de fato, eu sinto vibrar o som. E aí eu vou convidar você a pronunciar a palavra carro, carro. Fala aí, carro. Carro, onde que você sente o som? Tenta colocar a mão onde você sente. Carro, carro, né? A segunda sílaba eu quero. Carro, se bem que a primeira também é bem próxima. Você vai perceber que a vibração da sua garganta é só um ponto articulatório, que é onde eu sinto o som de fato. E aí o quarto ponto é claro que é a prática. Porque não adianta você saber racionalmente que a posição da sua língua, o formato da sua boca, ou onde você sente vibrar o som, são aspectos importantes da produção do som. Se você não praticar, não vai ter milagre que possa acontecer. E esse é um ponto super importante que você precisa ter em mente. E aí você precisa entender como praticar. E aí você precisa ter em mente. E aí você precisa ter em mente.